Ainda falando nas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, pesquisadores do Laboratório de Virologia da Faculdade de Medicina de Rio Preto fizeram uma importante descoberta. Os estudos demonstraram que a infecção anterior por dengue não agrava o quadro do zika vírus, como se acreditava até então. O estudo realizado em Rio Preto contou com 65 pacientes infectados por zika. Alguns deles já tinham também sofrido por conta da dengue. Outros não. O resultado foi que nos dois grupos foram constatados as mesmas condições clínicas, carga viral e níveis inflamatórios. A conclusão é de que a exposição anterior à dengue não causa uma infecção severa por zika. Nós avaliando zika quem já teve dengue e zika quem não teve dengue e a gente percebeu que não existe diferença quanto à gravidade clínica, quanto à quantidade de vírus e quanto marcadores inflamatórios. Ou seja, a doença é exatamente igual entre esses dois grupos. As pesquisas foram resultado da União de Profissionais da FAMERP, USP, UNESP, Instituto Butantan e universidades de outros países. O que se acreditava anteriormente é que a microcefalia poderia ser um dos agravantes provocados pela dengue em pacientes com o zika. No ano passado, foram 308 casos da doença em Rio Preto, 56 deles em gestantes. Dois bebês que nasceram em 2016, um deles vindo de Mato Grosso do Sul, tiveram microcefalia possivelmente relacionada ao zika. Até agora, em 2017, três pessoas contraíram o zika vírus no município. A preocupação é por conta da vacinação-teste que tem sido realizada aqui na cidade. Caso o resultado fosse outro, a imunização contra a dengue poderia até ser suspensa. A importância disso é que nos permite trabalhar com estratégias de vacinação de dengue com muita tranquilidade, porque não faria sentido eu vacinar uma população para dengue e expor ao risco de uma zika mais severa. Outro ponto importante é que isso ajuda ainda a gente a botar mais uma peça no quebra-cabeça da microcefalia, porque alguns grupos questionavam que anticorpos anti-dengue podiam estar relacionados à microcefalia. E a gente mostra que não também. Mais de 8 mil pessoas já receberam a vacina contra a dengue em Rio Preto. Com os testes, vai ser possível saber sobre a eficácia da imunização. Segundo a Secretaria de Saúde, este ano o município registrou 357 casos da doença, 98% menos do que no mesmo período do ano passado. Apesar dos números positivos, Maria de Lourdes não deixa de se precaver. Usa repelente no corpo e citronela por toda a casa. Já teve dengue quatro vezes. Você não vê o mosquito, você não sabe onde ele está. Então é preocupante. Então a gente pede para que as pessoas se conscientizem e o governo faça alguma coisa para a população se conscientizar que não é brincadeira.